Sexta-feira, 24 de novembro, nesta edição você verá o desdobramento da CPI dos ônibus com esquema ilícito entre políticos e empresários, epidermólise bolhosa, a doença genética de pele grave e rara que acomete cerca de 2% da população mundial e ainda a ação social desenvolvida pelos alunos da Veiga com o objetivo de arrecadar brinquedos para as crianças no projeto Favela Hub. O TV Uva Notícias começa agora. As recentes prisões de parlamentares da Alerje feitas pela Polícia Federal revelaram o esquema entre políticos e empresários. Confira os desdobramentos da CPI dos ônibus na reportagem de Matheus Gomes. Nesta semana, a Polícia Federal executou novamente a prisão dos três deputados pela operação Cadeia Velha, anteriormente soltos em votação na Alerje. São eles, Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertacci, todos do PMDB. Em nota oficial, o Ministério Público Federal apontou que os políticos são suspeitos de participarem de esquema criminoso ao atuarem em favor de interesses da FETranspor em troca de vantagens ilícitas. A operação também envolve o ex-governador Sérgio Cabral, o empresário Jacob Barata Filho e o ex-presidente da FETranspor, Lélis Teixeira. Em agosto, um requerimento de instauração de comissão parlamentar de inquérito protocolado pelo PSOL na Alerje, com o intuito de investigar a ligação entre deputados e empresas de ônibus, chegou a ter o mínimo de 24 assinaturas para dar prosseguimento, mas foi arquivado após seis deputados retirarem suas assinaturas. E esse não foi o único requerimento de CPI dos ônibus a ser recusado na Alerje. Em 99, Pisciani, como primeiro secretário, e o ex-governador Sérgio Cabral, então o presidente da casa, foram contrários a uma proposta de CPI que tinha o mesmo objeto de investigação. Na época, ambos já eram especulados como beneficitários de um suposto esquema com a FETranspor, o que coloca em questão há quanto tempo perdura as relações ilícitas entre políticos e empresários de ônibus e se uma CPI anteriormente aprovada poderia ter antecipado o trabalho da Polícia Federal. O vereador Tarcísio Mota, à frente da CPI dos ônibus na Câmara Municipal, falou sobre a importância de uma comissão com esse propósito para investigar os transportes no Rio. O esquema e a relação entre essa máfia da Rio Ônibus e da FETranspor, eles, na verdade, sempre trabalharam para que parlamentares impedissem as CPIs de acontecerem nas, tanto aqui na Câmara quanto lá na Assembleia Legislativa. Por quê? Porque eles sabem que uma CPI, com o seu poder do Legislativo de Fiscalização, acabaria encontrando, provando, de que o sistema de ônibus do Rio de Janeiro está a serviço dos interesses dos empresários e não da população. Especialista em direito político, Igor Ajus falou sobre a relação entre as investigações da Polícia Federal e de uma comissão parlamentar de inquérito. O trabalho da CPI pode ser desenvolvido em caráter paralelo, em caráter simultâneo com uma outra investigação em sede policial. A questão é que, em ambos os casos, o Ministério Público dependerá de uma prova convincente de que existem indícios de ocorrência de um ilícito penal, elementos de prova de autoria, de materialidade, justa causa para a propositura de uma ação penal. Uma CPI tem um prazo de 120 dias, sendo prorrogável por mais 60 para concluir seus trabalhos. Dentre suas possibilidades, uma CPI pode, por exemplo, requisitar documentos, inspeções e auditorias por parte de órgãos administrativos, bem como solicitar quebra de sigilos bancários, fiscais e telefônicos, além de convocar depoimentos de indiciados e testemunhas, não podendo decretar prisão preventiva, salvo em caso de flagrante, bloquear bens de um investigado, determinar afastamento de função ou realizar busca e apreensão domiciliar. Desde 2013, a sociedade aqui no Rio de Janeiro sabe que a questão dos ônibus é uma verdadeira caixa preta. Desse ponto de vista, uma CPI pode fazer duas coisas importantes. É apontar mudanças na operação do sistema de transporte para melhorar a sua eficiência, para corrigir determinados problemas, apontar mudanças no sistema. E segundo, investigar a relação entre os interesses privados e os interesses públicos para cobrar responsabilidades do poder público. Insatisfeita com o transporte público do Rio, o que a população quer agora é um bom desfecho para esse caso, na esperança de que os serviços prestados possam melhorar. Eu não sei se existem muito mais pessoas revendidas, mas é um aspecto positivo, porque algo está sendo feito, né? Toda e qualquer investigação é boa. Se isso vai alterar a qualidade do nosso serviço de transporte público, a gente só vai saber no futuro e se continuar. Eu acho os transportes do Rio de Janeiro péssimos. Acredito que vá melhorar um pouco, mas tem que melhorar muito, abaixando o preço de passagem, colocando o ar-condicionado em todos os ônibus. A CPI dos ônibus está em vigor desde agosto e o prazo para seu encerramento é em dezembro. Porém, as frentes interessadas têm trabalhado pelo prolongamento de mais dois meses das investigações. Já na LERJ, na última quarta-feira, os deputados da oposição entraram com um pedido para que os deputados presos sejam investigados pela Comissão de Ética. Você já ouviu falar de epidermólise bolhosa? É uma doença genética grave e rara de pele que acomete cerca de 2% da população mundial. Confira na reportagem de Letícia Matos. Epidermólise bolhosa é o nome que se dá ao grupo de doenças genéticas raras e não contagiosas e se caracteriza principalmente pelo aparecimento de bolhas nas regiões do cotovelo e joelhos. Segundo dados da DEBRA Brasil, que é uma associação nacional sem fins lucrativos que visa informar sobre epidermólise bolhosa, a incidência da doença é de 1 para cada 100 mil indivíduos vivos. A mestre em doenças infecciosas e dermatologista Paula Periquito ressalta que a doença não é contagiosa e não atrapalha o desenvolvimento neurológico. Uma outra coisa importante é que a doença acomete especificamente a pele e os tecidos conjuntivos. A grande alteração genética dela é na queratina e no colágeno da pele. Ela não vai ter nenhum sintoma neurológico. A pessoa que tem epidermólise bolhosa vai aprender normalmente, vai conviver normalmente com outras crianças, com outros adultos, pode estudar, pode fazer tudo normalmente. A EB, como é conhecida, é dividida em três níveis. EB simples, EB distrófica e EB juncional. A dermatologista Paula Periquito explica a diferença entre elas. Ela é dividida principalmente em três formas. A epidermólise bolhosa epidérmica, epidermólise bolhosa juncional e epidermólise bolhosa distrófica ou dérmica, que é o caso mais grave. E a forma mais branda, que é a forma epidérmica, é a forma mais comum, graças a Deus. O que é importante falar é que não é uma doença contagiosa, não é uma doença infecciosa, não é uma doença transmissível. Esse é o caso de Vanderson de Jesus, portador do estágio mais grave da doença, afirma que sofreu muito com preconceito na escola, porque os pais dos alunos não aceitavam a sua condição. Olha, na infância, eu sofri muito preconceito para poder começar os meus estudos na escola. os pais das crianças não me aceitavam. A diretora já me conhecia, antes de eu começar a estudar, a diretora já me conhecia, porque meus dois irmãos estudaram lá. Aí, quando foi a minha vez, os pais não aceitaram, ameaçavam tirar o filho da escola, aí a diretora tinha que fazer reuniões todos os dias, Minha mamãe pediu um dia de trabalho, chegava atrasada, eu por aí para reunião, explicar que é uma doença genética, não contagiosa, é só ter um pouco de cuidado, que os colegas podem se aproximar de mim. Uma das dificuldades encontradas pelos pacientes é conseguir profissionais especializados para fazerem o tratamento adequado. A diretora de existência da Associação de Epidemórias e Bolhosa do Estado do Rio de Janeiro, Mônica Lima, conta que o principal objetivo é a tentativa de captação de profissionais da área da saúde. É preocupante, o nosso trabalho com a associação é a divulgação e a tentativa de captação de profissionais da área da medicina que possam vir a nos ajudar no atendimento, que é um atendimento especial. É a mucosa de um paciente de EP, é uma mucosa diferenciada, é uma criança muito mais sensível, por isso são ditas como crianças, borboleta, porque a pele é muito felina, então não é qualquer tipo de tratamento de um pós, é qualquer tipo de tratamento, qualquer que seja o tratamento para uma criança com a mucosa de uma mucosa, tem que ter uma visão especial, cuidado que não uma criança dita normal. São crianças normais, mas que sim vivem com limitações dentro da sua realidade. A diretora da AEMERG, Cristina Prieto, convive com a doença há 5 anos, desde que seu filho Felipe nasceu. Decidiu então criar a associação, com o título de ser um hombro amigo para todos os familiares das crianças com a vida. Eu tive essa vontade de criar a associação para que toda vez que nascesse uma criança, pelo menos quando nascesse, eu fosse lá falar para a mãe, falar, estou aqui, meu filho está bem, meu filho está aqui, meu filho está brincando, meu filho está vivo, então você vai sair desse hospital, a gente vai conseguir seguir em frente, então não desanima, para poder ter uma referência. A pessoa fica sozinha ali com uma notícia dessa, não sabe o que fazer. Aí a gente começou, a gente foi juntando com outras associações, com outras associações do país, a gente está trabalhando aí. A epidermólise bolhosa não possui cura, portanto, o tratamento da doença se dá basicamente em maneiras de prevenir que as bolhas apareçam. Uma ação social desenvolvida pelos alunos da Veiga aconteceu na última quarta-feira com o objetivo de arrecadar brinquedos para as crianças do Projeto Favela Hub, confira na reportagem de Karine Santos. A campanha Eu Mais Voluntário, em parceria com o Viva Rio, foi realizada pelos alunos dos cursos de Publicidade e Jornalismo da Universidade Veiga de Almeida e trouxe para o campus Tijuca um debate sobre o voluntariado. O supervisor de voluntariado do Viva Rio, Diego da Silva, falou sobre as ações promovidas pela instituição em áreas de vulnerabilidade no Rio de Janeiro. Diego destaca a importância e os benefícios do voluntariado, além do que é preciso ser feito para se tornar um voluntário. Qual é o benefício disso? Não seria monetário, de maneira alguma, mas um bem pessoal mesmo, de realmente atender um tipo de público específico, seja morador de rua, seja criança, seja adolescente, seja idoso, para ajudar o próximo. A gente tem uma rede solidária, a gente tem mais de 80 instituições e projetos que são cadastrados conosco, o voluntário procura a gente e a gente faz essa conexão, essa ponte entre o voluntário e instituições. Então, a gente oferece uma capacitação, a gente apresenta quais são as demandas, a gente, na verdade, levanta as demandas e encaminha o voluntário para esses projetos e instituições. Tem que ter tempo, disponibilidade, interesse e procurar a gente para realmente iniciar um projeto junto conosco. O projeto social tem como objetivo estimular o voluntariado e proporcionar visibilidade ao programa Favela Hub do Viva Rio. Bianca Oliveira, uma das alunas responsáveis pela causa, comenta a importância de promover ações como essa na universidade. Essa ação, eu mais voluntário, ela faz parte da disciplina Comunicação e Práticas Sociais, o curso de Comunicação Social, que junta os alunos de jornalismo e publicidade. Então, é recente essa parceria da Veigo com o Viva Rio. Então, a ação é arrecadar brinquedos para poder ajudar o Natal das crianças atendidas pelo Favela Hub. Então, é de extrema importância, tanto para quem está recebendo os brinquedos, como também para quem está ajudando, que é um aprendizado pessoal. Então, a importância é isso, mostrar uma realidade totalmente diferente para os alunos da Veiga. A medalha de ouro na Olimpíada de 2016 para o judô feminino não foi suficiente para atrair investimentos para a modalidade. As atletas que praticam o esporte enfrentam desafios diários para alcançar seu lugar. Na reportagem de Nicole Paiva, você irá conhecer meninas que sonham em representar o país, mesmo sem incentivo ou recompensa financeira. O judô foi criado por Jigoro Okano em 1882 e entrou na edição dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 1964. Mas só em 1992 que o judô feminino se tornou um esporte olímpico. A professora de judô Isabel Silva conta que sua primeira luta é fora do tatame. É na briga contra o preconceito da mulher nas artes marciais. O desafio, antes de você entrar no tatame, é você vencer o preconceito que há. Hoje em dia está melhor do que antigamente, mas é um preconceito que há da parte feminina mesmo. Por exemplo, a luta feminina é muito diferente da luta masculina. A luta masculina é aquela luta mais de força. e a gente apela mais para a técnica. Às vezes se torna até uma luta mais dinâmica do que dos meninos, mas eu acho que vencer esse preconceito dessa estranheza de ver as mulheres nas artes marciais é o primeiro desafio. Porque, por exemplo, é associado a luta à arte marcial muito à classe masculina. Então entende-se que a menina, ao praticar, ela vai ficar masculinizada e isso não tem nada a ver. Apesar de ser uma modalidade que sempre ganha medalhas nas Olimpíadas, o judô também sofre com a falta de investimento e patrocínios. É o que relata a faixa preta Helena Grillo. Uma das poucas artes marciais que está nas Olimpíadas. Ainda assim, as ligas, a federação, tem diminuído o número de campeonatos por falta de apoio financeiro. Os patrocinadores que costumavam dar o apoio para os atletas, para alguns atletas individuais disputarem os campeonatos, não estão dando mais porque diminuiu o número de campeonatos. então o apoio financeiro, os patrocínios, tem diminuído conforme a diminuição do número de campeonatos. O judô não é um esporte autossustentável. Apenas os atletas da configuração brasileira de judô, a CBJ, conseguem viver do esporte. Os outros precisam buscar outra fonte de renda, o que acaba atrapalhando na formação profissional. E é muito difícil porque a maioria dos atletas de judô, eles normalmente não vivem só para praticar o esporte, não são só apenas atletas, eles têm outros empregos. A única forma de um atleta ser um atleta profissional e receber por isso, apenas por isso, é ser um atleta olímpico. E isso é muito difícil porque para ser um atleta olímpico, tem que ter pelo menos um título mundial. Esse problema é reforçado pelo professor Júlio Eduardo, que dá aula para meninas e que muitas acabam desistindo do sonho de ser atleta profissional. Eu dou aula para muitas meninas, sendo que muitas delas acabam, têm o objetivo de ser lutadora profissional, só que acaba com o sonho interrompido por causa da falta de investimento, entendeu? Porque infelizmente no Brasil, o judô profissional feminino não está dando muito retorno financeiro. Então elas acabam tendo que conciliar com outro tipo de atividade remunerada para poder se sustentar, né? Nos Jogos Olímpicos de 2016, Rafaela Silva foi medalhista de ouro no judô para o Brasil. E assim como ela, meninas do país inteiro sonham em um dia ter sucesso no esporte. O TV Uva Notícias se despede. Se quiser conferir nossas edições anteriores ou conhecer outros programas, acesse o nosso site uva.br barra TV Uva. Um bom fim de semana a todos e até a próxima edição. Tchau, 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 tchau.